Calorias, proteínas, gorduras, todas essas informações constam na maioria das embalagens de alimentos dispostas nas prateleiras dos supermercados. Mas será que as pessoas têm o hábito de ler as informações? Não, quase não vejo assim. É muito difícil eu ler assim, mas eu vou pegando, às vezes eu olho a data de validade só. De vez em quando eu olho. Alguma coisa que a gente entende, tem umas coisas que a gente não entende. O Brasil foi um dos primeiros países a adotar a rotulagem nutricional em alimentos embalados como forma de promover uma alimentação saudável e combater o excesso de peso. A Anvisa é o principal órgão responsável por regular e conduzir as normas que envolvem os rótulos de alimentos no território nacional. Estes estabelecem quais dados relacionados à composição e a outras características dos produtos precisam ser informados na embalagem visando o conhecimento do consumidor. Todos os rótulos alimentares têm que ter, obrigatoriamente, o valor energético, os macronutrientes, que é carboidrato, proteínas, lipídios, gorduras saturadas e gorduras trans, está dentro de lipídios, fibras alimentares e também a questão do sódio. Isso é obrigatório. Outro fator importante e obrigatório que deve constar nas embalagens são a data de validade, o lote do produto, bem como informações para os alérgicos. O que é escrito na obrigatoriedade na embalagem, que é o nome, a forma de preparo também, a validade, porque a gente sabe que a gente consumindo um alimento vencido pode gerar intoxicação, infecção alimentar. Tem a própria questão do lote, que é algo mais voltado para a indústria de alimentos, por exemplo, ter um alimento contaminado. Através do lote, eles conseguem fazer esse rastreamento para saber onde foi a falha ali, onde foi a falha de mecanismo, de produção. A lista de ingredientes, que é também obrigatório, a tabela nutricional. Tem a questão também, que tem que estar inscrito até em destaque, se o alimento contém glúten, se não contém glúten. Por exemplo, quem tem doença celíaca, que é uma doença ali no trato intestinal. Então, provoca irritação, pode gerar diarreia, desconforto, quem tem essa doença celíaca. Além disso, existem as diferenças entre os produtos light e diet, que também exigem atenção para a escolha. Geralmente, o alimento light tem que ter uma redução, seja de açúcares, gorduras ou sódio, de até 25% na porção, para ser caracterizado como produto light. O outro alimento, então, seria o alimento diet, que o alimento diet também não está a questão da restrição energética, apenas ele quer dizer que o alimento é isento de açúcar, de sacarose. Então, geralmente, a substituição da sacarose, o açúcar da cana, por exemplo, por um adoçante, seja ali o xilitol, eritritol, maltitol, ambos não estão ligados à redução calórica.